E aí, tudo bem? Eu sou o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje nós vamos analisar as probabilidades de levar uma taxa comprando um produto importado no atual momento. Nós vamos analisar com dados sólidos a probabilidade atual de você levar uma taxa importando principalmente do AliExpress e também, mesmo em caso de você ser taxado, quais os valores médios das taxas que poderiam vir pra você. Esse é um conteúdo muito importante, então, no mínimo, o que eu vou pedir pra você, pra dar aquela moral pro canal, pra gente fazer mais pesquisas, é só deixar um joinha. E ter um pouquinho de paciência que a gente vai rodar aqui um anúncio do patrocinador que ajuda muito o canal e a gente já volta aqui pro conteúdo. Compressão em Windows 10 Pro, original na GVG Mal. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mal. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Ser taxado é o principal medo de quem importa. Quem não tem medo de levar uma taxa muito alta, num produto barato e ter que pagar aquele abuso, né? Ninguém quer pagar a marmitinha do político, né, meu amigo? Bom, antes de eu mostrar aqui a questão de valores de taxas, probabilidades de serem taxados, quero deixar bem claro que existe forma de você nunca pagar uma taxa. Pelo menos comprando no AliExpress. Eu expliquei isso no vídeo de um dia atrás. Porém, o método que eu mostrei pra você não estar pagando uma taxa, é um método que vai utilizar o direito seu de recusar o pagamento de uma determinada taxa, mas também impede com que você receba o seu produto. O produto vai ser devolvido, você pega o seu dinheiro de volta, você não paga a taxa, mas também não recebe o mesmo. E também é um método que deve ser usado com bom senso, respeito e moderação somente em caso de situações em que você realmente estiver sendo, de fato, injustiçado. Mas é óbvio, né, que vai ter várias situações em que você pode comprar um produto chinês, ser taxado e pagar a taxa pra receber o produto, ok? Então o vídeo anterior que eu produzi não exclui a importância desse conteúdo aqui também. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu tô aqui no canal trabalhando com importação e trazendo conteúdo de PC Gamer pra você. E sempre comprando um produto lá de fora, que são mais baratos. E de período em período, nós sempre fizemos uma pesquisa pra averiguar como anda a porcentagem de pessoas que estão sendo taxadas e qual o valor que essas pessoas estão pagando. Há mais ou menos 2 dias atrás, eu lancei uma enquete que tá na aba Comunidade aqui do canal, você consegue acessar fácil, inclusive até e agora mesmo votar pra enriquecer mais a enquete. E era uma enquete perguntando sobre quem recebeu os produtos ou passaram pela alfândega brasileira no mês de maio e junho. Perguntando, né, se a pessoa foi taxada e também pedindo pra pessoa comentar o produto que comprou e o preço que pagou. E aqui tinha uns campos pra votar, ó. A pessoa poderia votar que chegou sem taxa e também podia votar em relação aqui aos valores da taxa. Também, é claro, que eu deixei uma opção de curioso pra quem chegar aqui poder conferir. Bom, só da gente olhar aqui a barrinha, né, a quantidade de pessoas que votaram ali, a gente já consegue ter uma ideia boa da situação, né? Mas no vídeo de hoje, a gente vai analisar esses dados a fundo pra entender melhor o que tá acontecendo no atual momento. É importante que você preste atenção que tem planos governamentais de mudar a maneira como funciona a questão das taxações. Mas as coisas ainda estão funcionando no padrão antigo como sempre funcionou. E caso de fato a mudança ocorra, a gente vai estar falando sobre isso o mais rápido possível aqui no canal. Então a sua inscrição é importante. Se inscreve aí pra você ver todos os conteúdos. Nossa enquete até o momento está com 3,2 mil votos. E boa parte dos votantes aqui são pessoas curiosas. Na prática mesmo, nós tivemos 1.632 votos válidos. É importante mencionar que existe uma margem de erro na ferramenta de enquetes do YouTube. Porque se você observar, o YouTube arredonda alguns votos. Não dá pra saber, por exemplo, se a gente olhar aqui, se tem 3.225 votos ou 3.275 e por aí vai. Então a gente tem aqui uma situação na ferramenta do YouTube que atrapalha um pouquinho a precisão. Mas é claro, né gente? Nada que invalide a nossa enquete. Mas vamos analisar aqui primeiro a informação mais importante. Hoje, se eu comprei um produto, qual a probabilidade de eu ser taxado? Qual foi a chance de quem está comprando um produto nesse mês, quem comprou um produto no mês passado, teve de ser taxado com base aqui na nossa pesquisa? A gente já consegue ver aqui que a grande maioria das pessoas que tiveram votos válidos não receberam uma taxa. E no caso, nós tivemos cerca de 1.152 pessoas que não receberam taxa e compraram do AliExpress ou qualquer outra plataforma de importação, cerca de 480 pessoas que foram taxadas. Vale mencionar que assim como eu mostrei no vídeo anterior, falando como nunca ser taxado, dependendo do tamanho do produto, o tipo de produto que você comprar, o frete, tudo isso pode aumentar ou diminuir a probabilidade de você ser taxado. E essa é uma pesquisa generalizada, considerando todos os produtos que normalmente nós trabalhamos aqui no canal, que normalmente os inscritos do canal aqui consomem, ok? Então por isso, se você ver uma enquete em outro tipo de canal que fala sobre outros tipos de produtos, outros tipos de tecnologias ou coisas, pode ser um pouco diferente. Se nós analisarmos esses números aqui em porcentagem, quer dizer que cerca de 70,5% das pessoas que compraram não foram taxadas, e cerca de 29,5% foram taxadas. O que nos indica que dentro aqui do nosso meio, né, dentro do grupo de inscritos aqui do canal, a probabilidade de taxa comprando em torno aí de 29,5%, ok? Uma probabilidade de taxa razoavelmente normal, com base nas pesquisas que nós fizemos anteriormente. Então, somente com base nesses dados, a gente já consegue entender que a situação, apesar de parecer crítica, apesar das pessoas estarem falando cada vez mais de taxa, aparentemente não está fora do padrão que a gente está sempre acostumado. Todo o conteúdo que eu posto, falando sobre essas questões, eu sempre vejo pessoas falando não, estão taxando tudo, Fafá. Gente, eu estou mostrando aqui dados sólidos com base nas votações de todos aqui do canal. Não é porque assim, ah, eu fui taxado em um produto, agora não compensa comprar taxinho, você é taxado em tudo. Não é assim que funciona, gente. Se você está assistindo esse conteúdo aqui, se você colocar um comentário, falando que você não concorda com isso, por favor, me mostre dados sólidos que comprovem que eu estou errado. A gente está fazendo somente aqui uma pesquisa e apurando os dados da nossa pesquisa, ok? Outra coisa que nós também consideramos aqui na pesquisa são os valores médios das taxas. Nós deixamos aqui três campos, né, de taxa até R$200, e é uma taxa média padrão que nós estamos acostumados. Diria que seria, né, uma taxa entre muitas aspas relativamente baixa, uma taxa média, né, de até R$300, também deixei um campo aqui para votação, de taxas altas que seriam acima de R$300. Bom, nós tivemos um total de 480 pessoas taxadas aqui na nossa pesquisa. De todas essas pessoas, a grande maioria, que foi 288 pessoas, receberam uma taxa de até, no máximo, R$200, não passando disso. Cerca de 64% das pessoas foram taxadas em até R$300, ou seja, uma taxa média. Cerca de 128 pessoas receberam uma taxa alta de acima de R$300. Em porcentagem, cerca de 60% das pessoas que foram taxadas receberam uma taxa de R$200, 13% das pessoas que foram taxadas, uma taxa de até R$300, que é uma média, e 26% das pessoas que compraram receberam uma taxa de acima de R$300. Nós temos um lado bom aqui, que a maioria das pessoas que foram taxadas receberam uma taxa considerada padrão, baixa, o que também indica uma situação normal até o então momento, até a taxa média de, no máximo, R$300, considerando que tem algumas pessoas que pagam o ICMS mais a taxa, e provavelmente contaram isso aqui na hora de votar. É uma taxa considerada ok, e muitos produtos da China ainda continuam compensando, mesmo com esses valores de taxas. O mais preocupante aqui são esses 26% de pessoas que receberam uma taxa acima de R$300. Porém, nós ainda precisamos de descobrir quais esses produtos que foram taxados acima de R$300, e essa é uma questão que talvez a gente consiga resolver analisando os comentários da pesquisa. Minha análise crítica, com base nos dados que nós analisamos até agora, é que a situação de importação está num patamar de normalidade. De fato, eu tenho notado, com base em comentários de inscritos aqui do canal, anomalias de produtos que normalmente nunca seriam taxados sendo taxados. Isso é fato, porém não em larga escala. Inclusive, a gente ainda vai fazer uma pesquisa só sobre isso, para a gente entender melhor. Mas agora, nós vamos fazer uma análise aqui dos comentários da pesquisa, vamos olhar juntos, para descobrir o que essas pessoas que votaram andaram comprando, né? Vamos ver aqui os comentários. Ver alguns, né? Um por um, não dá para ler todos, mas é claro que se você quiser um esclarecimento melhor, recomendo que você venha na aba Comunidade do Canal, para ler os comentários de todo mundo, que eles também fazem parte da pesquisa e são muito importantes. Vamos ver aqui o primeiro comentário do Luiz Felipe. Eu ajudei um amigo a montar um PC. Compramos um kit Ryzen, CPU, SSD e memória RAM. Montou um computador, né? Passou tudo sem taxa. Moramos na região metropolitana de São Paulo. Muito obrigado, mano, Luiz. Muito bacana, galera. Então, a gente tem aqui o exemplo do Luiz Felipe, né? Que ajudou o amigo dele a montar um PC completo e passou sem taxa. O Lucas Costa. Comprei uma placa-mãe, CPU e memória RAM e SSD. Praticamente um computador também. Passou tudo sem taxa, novamente. Estava com mais medo no SSD, que era Choice, e na placa-mãe por causa do tamanho. Mas o vendedor declarou 20 dólares e passou de boa. Sou do Rio Grande do Sul. Detalhe que no Rio Grande do Sul, se ele fosse taxado, ele pagaria, além da taxa, o ICMS. Legal ver aqui que o Lucas, ele falou aqui do produto que era Choice. Basicamente, quando você entra no AliExpress e compra um produto com a marca Choice, é um valor que vai ter a declaração total ali do produto. Ou seja, se o produto custou 200 dólares, pode ser que venha na embalagem declarada como 200 dólares. Isso aumenta um pouco a probabilidade de você ser taxado. Mas alguns produtos, ainda assim, dentro dessa categoria, costumam estar em valores muito bons e compensar, ok? Mano André Girelli comentou que comprou a RX 6700 XT Safari Nitro no dia 12 de maio. Uma ótima placa de vídeo. Ela chegou no dia 14 de junho sem taxas. Falou que deu sorte porque o nome escrito na embalagem da placa estava ilegível. E na etiqueta o valor declarado foi de 299 dólares. Nessa situação, se o fiscal da receita tivesse olhado ali com carinho, provavelmente o produto poderia ser barrado e proibido de entrar no país, ou ele receber uma taxa muito alta, porque normalmente quem compra um produto chinês, né, recebe com o produto declarado ali na embalagem o valor de 30, 20 dólares. A maioria dos vendedores chineses fazem isso. Ele falou mais, né, que na mesma semana ele fez mais 5 compras menores, 2 SSDs, NVMe, 2 case e adaptador NVMe pra Raspberry Pi. Todos vieram entre 10 e 15 dias e sem taxas. Muito bom. Carlos STS, eu comprei no Alho, mais X590 GME pra multitarefas. Não pra jogos. Chegou sem taxa em 13 dias corridos de detalhe. Só ficou um único dia em Curitiba. Foi no mês de maio. Muito bom. O Sérgio Nícolis comentou aqui que assim que aprendi a comprar da China, o governo do amor me presenteou com essa possibilidade. Fiz pequenas compras de fones KZ e até agora sem taxa, mas sabendo que existe a possibilidade, o pão do pobre quando cai no chão geralmente é com manteiga virada. O interessante é que a fala do mano Sérgio, porque a gente tem a sensação que só a partir de agora, né, com o governo Lula, que existe essa questão das taxas. Eu vou ser sincero que eu que trabalho com importação, tô preocupado com as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, querendo implementar uma taxa digital, que pretende taxar todos os produtos e coisa do tipo. Mas é fato que sempre existiu essa questão da taxação. Tanto que se você vir aqui na própria aba Comunidade do canal e for nas pesquisas mais antigas, você vai ver a gente sempre fazendo essas pesquisas. E eu sei que muitas pessoas assim como o mano Sérgio pensam assim, tá? Mas a taxa, ela não é algo novo. Eu não estou falando isso pra defender político X ou Y, apenas pra relatar os fatos verídicos. O mano furtivamente falou, né, que comprou uma placa A520M e passou sem taxa nenhuma. Milagre, porque essas placas são grandes. Agora, galera, eu vou dar uma procurada em comentários de pessoas que foram taxadas, porque a grande maioria ali não foi taxada, né? Vamos ler aqui os comentários de pessoas taxadas pra gente entender melhor a situação dessas pessoas. O mano Alexandre GB, comprei 18 produtos e dentre todos esses, só fui taxado numa placa-mãe Maquiniche X99MR9A Pro, que chegou por R$481,00, mas uma taxa de R$91,00. No caso aqui do Alexandre, foi uma taxa bem branda, uma taxa ok, né? E ele comentou, né, que as outras três placas, duas equivalentes, né, a que ele comprou, mesmo modelo e um kit da Ronanzic D4 vieram sem taxa. Duas placas de vídeo também sem taxa. Provavelmente o Alexandre é revendedor, fica ligado, ó. Desperto, tá ganhando dinheiro. O mano Anderson V também foi taxado, ó. Cobraram R$316,00 de taxa, uma placa de vídeo de R$6.600XT da LookBeat. Ficou 30 dias em Curitiba, sendo 17 dias em fiscalização. Paguei R$1.375,00 na placa. Salgado? Talvez o que vem pela frente é bem pior, segundo aqui o Mano Anderson. Vale mencionar que no caso do produto que ele comprou, foi uma taxa que foi alta, mas uma taxa bem paga, porque ele comprou uma placa de vídeo que estava na promoção e muito barata. Eu diria que foi uma taxa com valor médio, mas ainda assim, né, realmente R$316,00. É muito dinheiro, né? Mas pra ele compensou, eu tenho certeza. Tem também aqui, ó, o comentário do Edmilson Vieira, que foi taxado, ele falou que comprou uma placa-mãe geração nova da DR5, marca, né, da Gigabyte X670. Ele foi taxado em R$230,00, mas pelo preço que pagou mais a taxa, economizou mais de R$1.200,00 se tivesse comprado aqui no Brasil. Uma outra situação também, em que a pessoa foi taxada e pagou a taxa ali também e compensou, ok? Então por isso que é muito importante você analisar o item que você está comprando, a probabilidade média de pagamento de taxa, qual o valor médio das taxas que estão vindo. Se você usar a cabecinha, você vai comprar um produtinho ali chinês, mesmo se você for taxado e receber uma taxa do gênero, vai compensar. Também é muito importante falar que hoje nós estamos no momento que, do meu ponto de vista, agora já sou eu falando, tá? É um momento bom para importar, é um momento bom para comprar muito produto lá de fora, porque nós não sabemos quando o governo vai bater o martelo e mudar toda essa questão da taxação. E hoje, da forma com que nós estamos trabalhando, funciona bem. Muita gente já compra produtos legais. Então, na minha singela opinião, se você tem planejado comprar algum produto da China, montar um computador, comprar isso, comprar aquilo, às vezes é até mais vantajoso você parcelar, comprar de uma vez, para garantir com que você consiga um bom preço naquilo. E é claro que eu também estou aqui para te ajudar nessa questão. Nós temos o grupo do Telegram, que é mais voltado para hardware PC games, que a gente posta aqui as melhores promoções do dia, a gente posta também nossos vídeos, e a gente está sempre ajudando milhares de pessoas a conseguir realizar o sonho de comprar aquele produtinho barato, fazendo um papel social muito legal, e trazendo uma boa possibilidade para as pessoas. Os produtos que a gente trabalha são selecionados, levando em consideração o valor de taxa, levando em consideração o preço baixo, e levando em consideração bons vendedores, vendedores que a gente pode comprar com uma tranquilidade. Importar tem os seus percalços, mas é muito bom. Vou deixar o link do grupo na descrição. E recomendo para que você obtenha uma informação mais rica, para que você aprenda um pouco mais sobre importação, você vem aqui, lê os comentários de todo mundo, todos os comentários contam uma história, todos os comentários trazem alguma informação importante. O canal PC do Fafá não é um canal unilateral, que apenas eu falo. Todos os inscritos também participam, e trazem informações aqui muito úteis no comentário, e é claro que são inspirações para novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.